Eu sou a minha vaga E hoje estamos aqui com os meus papais Para uma viagem de carro A gente tá indo pra praia Pra praia, papai? Vamos à la praia Final de semana Papai, papai, eu não quero usar cinto, não Você tem que usar o cinto, Anny Mas é que tá tão chato Eu não vou querer usar cinto, eu vou levantar O que aconteceu? Eita, o Anny atropelou uma pessoa Ah, ele caiu Meu Deus Vocês não tão vendo? Ele caiu no ônibus As pernas tão machucadas Ele conseguiu tirar uma foto do ônibus enquanto ele foi atropelado A gente vai ter que achar esse ônibus, Anny Qual que é o ônibus? É um ônibus azul, preto, azul De dois andares A gente tinha passado por um carro Mas eu não acho que aquele carro era um ônibus Você pode vir conosco, nós te levaremos ao hospital Não vai ter um hospital aqui, papai A gente tá no meio do nada Isso seria ótimo Obrigada E se for golpe, gente? E se ele quiser roubar a gente? Oi, Anny? Ai, que patropelado! Ele que era golpe! Ele roubou a gente! Ah, não Foi só uma visão passageira Você alucinou? Tá tudo bem É Nossa, que carro é esse? A gente tá indo pra praia ou tá indo se mudar? É um trailer Pai, posso ficar sentado aqui? Não, Anny, sai daí Mas aqui é tão confortável Tá com uma brisa tão boa Olha aqui, Anny Você quer um refrigereco? Olha aqui, é uma monstrução Eu quero refrigereco Obrigada Eu não consigo me dar de fico na minha mão Meu Deus Que eu vi Coca-Cola livre Oi, pai Aqui não é seguro, Anny Deixando pelo totomático aqui Mas você vê só, Paiinho O que que tá acontecendo? A gente tá chegando na praia Olha a praia Olha a praia É o que é na areia É pirinha Não, é outra Essa daí É muito de rico essa praia Nossa, a gente não tá tão miserável assim, não Dá pra pegar um hot dog também Olha, tem um quartinho aqui Tá fazendo aqui, Anny Ih, a gente tá dirigindo por um Estamos todos acordados há muito tempo Acho que todos deveram estimar uma soneca Vamos ter que nem mim Olha, tem um banheiro Tô me jantando Eu tinha uma ideia Eu diria que devemos dormir até a noite Meu Deus Onde que a gente pode dormir no sofá? Ai, eu desmaiei, mãe Acho que a gente dormiu Nossa, a gente dormiu Calma, mãe Acordem, acordem Vamos continuar a viagem Tá tudo bem Eu tomei meu refrigerante A gente foi pro coma Não foi dormir, não O que que foi isso? Deram remédio pra gente Olha, pai, tem um carro ali na frente Ô, Anny Esse é o carro É o carro da Elon Musk Que a gente dirige sozinho, né? É o destino que é automático Ah, o seu pai alugou um carro Gastou todo o dinheiro no carro Por isso que a gente tá indo na praia De pessoas Todas modestas Ai, você podia ter comprado um fuscazinho tranquilo E a gente podia ser alugado Mas eu quero conforto, Anny Você não acha muito bom a gente sentar aqui, ó Tá conversando sobre as suas notas Eu não quero falar sobre isso Eu vou dirigir Não, não Sai daí Sai daí, Anny Sai daí, papai Olha aí, o seu bonequinho É que seu pai é... Nossa, seu pai é boa Mamãe Lloyd Lloyd, eu vou te pegar Não, mãe Eu vou junto Tudo bem Anny Pai Anny, o que aconteceu com o seu rosto, Anny? O quê, pai? Eu tô sorrindo, feliz Tá feliz, Anny? Tô feliz Você tá indo viajar? Uhum Cadê sua mãe? Olha, pai, a pai tá chegando perto Eu não sei, cadê a mamãe? Ela deve estar no banheiro Tá com dor de barriga, Jô? Mamãe Ai, eu tô Espera aí Pai, não pode entrar no banheiro Ô, mãe O pai te espionou Olha, Lloyd Sai daqui Mulher não pode fazer suas necessidades em paz A sua filha tá mentindo, Yor Você tem que... Você tá me chamando de mentirosa, pai? Tá mentindo, Anny Como é que você pode falar isso do teu pai? Eu acho que roubaram a minha roupa Mãe Mãe, o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Minha roupa Pai Foi o pai que roubou essa roupa Ele que foi lá no banheiro O que que tem o celular ali na privada, Yor? Você derrubou o celular na privada? Não, é óbvio que não Minha mãe é tão desastrada Anny Oi O que que você derrubou o celular que eu te dei no... Na privada? Eu não derrubei nada não, papi Olha, ainda mentindo Calma, cocagula Por isso que eu não te dou celular novo Que bagulho foi esse? Olha o carro, Anny Olha o carro Anny Eu caí Meu Deus Me ajuda O que tá acontecendo? Ajuda sua filha, Lloyd Tô trocando de roupa O pai bebeu a refrig... Não, pai! Pai? Cadê a Anny? Tô aqui Eu vi você tomando um refrigerante enquanto eu ia embora Você caiu, Anny Eu caí, mas foi sem querer Você se machucou, Anny? Machuquei Eu bati a cabeça com tudo no chão Tô comendo hambúrguer Hambúrgui! Fumar moleira Você quer hambúrguer? Nom, 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 nom Eu vou tentar pular no carro, Anny Você conseguiu! Parabéns, pai! Tô atropelado, Anny Tá tudo bem, pai Tá tudo bem, Anny A praia tá tão longe Anny, para e pensa comigo Pra praia ser tão longe significa que ela é muito boa Faz sentido A gente mora em um local pobre, né? Não, Anny Desde quando um local com três quartos Lloyd, por que tem uma bazuca dentro do banheiro? Uma bazuca? Uma defesa pessoal Não, não, não Cadê? Eu quero ver Eu posso pegar pra mim? Não tem nada aqui, não, Anny Cadê? Tô vendo uma arma ali, pai Aonde, Anny? Olha no canto Eu consigo ver aqui Pai, o que aconteceu comigo? Mãe! Mãe, o pai me deu whey Oi, Anny, Anny Eu tô sem roupa e você tá Você tá forte Alguma coisa estranha tá acontecendo aqui Anny Tá mal assombrado Esse É porque eu comi a boca demais Ah, não Anny, eu falei pra você mais nada Então você não tá forte, você tá gordinha Eu tô gordinha Mãe, cuidado pra não cair daí, é perigoso Eu tô comendo sem querer Pai, a mãe vai tô pesada Anny, o que tá acontecendo com você, Anny? O que tá acontecendo com a gente? Eu tô procurando coisinha pra eu emagrecer de novo Olha, tem pão, tem cachorro quente, hambúrguer Eu vou comprar uma bebida energética Vai que eu tô mandando energético, eu fico mais rápida Anny, para de beber isso, Anny Não vou, é tudo meu É verdade Energia, que não é pra criança Anny Eu caí, não Anny, sai do volante, Anny Eu não vou sair, tá no piloto automático Eu não vou te... Anny, eu não vou te dar amendoim Ah, tu deu amendoim pra você Eu nunca vou ter meu amendoim Anny Você me dá amendoim? Eu te dou amendoim, Anny Essa viagem tá tão longa Anny, você percebeu que eu tô meio cheinho, Anny? Ai, você curteu demais Não, Anny Eu maneirei Pai, você lembra que da última vez É, o último diálogo que teve Foi que a gente ia jogar batatinha quente E depois disso nunca mais aconteceu nada A gente perdeu a batata E o jogo morreu Vem, filha Você acha que a mãe, ela dirige tão bem quanto ela cozinha? Mas, mãe, você cozinha muito mal O quê? Foi o pai que disse Por que você falou assim comigo? É que foi o papai que disse E você falou pra eu seguir os passos do meu pai Ai, o seu pai tá errando feio O que é isso aqui, Anny? Você viu que você tem um bonequinho aqui? O que é esse bonequinho? Ele é tão fofinho O nome dele é Guilherme Olha que nome específico Anny, o que você tá fazendo na frente? É que eu roubo o local da mamãe Cadê o seu cinto? Ah, eu sento no meu local Ai, dá licença Isso, olha só que família feliz Anny, sai daí Sai daí, Anny Sai daí, Anny Sai daí, que perigo Sai daí, Anny Vai, senta aí, Anny Acho que a gente achou um pedágio Ih, pedágio Ah, pedágio Ih, vai ter que usar o Pix Está me na fronteira Olha, papéis Anny, você trouxe o seu RG, né? Não, eu não trouxe Eu perdi Não é não trouxe Você não trouxe Aqui está Poder me dirigir Claro, eu vou Ah, abriu Ih, seu pai tá com os contatos, hein? Certeza que seu pai sonega Papai, você me deu o nome O que é sonegar, pai? Anny, sai de cima do teto, Anny Ai, não pode ficar em nenhum canto nesse carro Ó, obedece seu pai, hein? Eu obedecei O chicote vai estralar Eu já não tô deixando você de castigo Por causa que a gente tá indo viajar Poderia ter te deixado lá com o bonde, Anny Mas o que é que você tá cuidando do bonde? Você não deixou o bonde com a Becky? Ah É verdade Você deixou com ela, né? Eu tenho sentido Eu devo ter deixado ele com ela, é Eu deixei sim, é Espero que sim Porque senão aquele cachorro Quando a gente voltar, ele vai estar duro Não, não fala isso do bonde Ele é inteligente Ele sabe abrir porta Ih, tá chovendo Não, não Vamos pro carro A gente vai adoecer Se bem que o nosso carro tem um buraco Não, mas eu fecho Olha que chique Que chique, eu quero sentar na frente Não, a gente tá mudando Anny, tá Ah, não, a gente tá mudando E agora, pai? A gente sai do carro, pai Tá tudo bem, tá tudo bem Ai, eu morri Sobe no local alto, papi Isso aqui é um carro submarino, pelo amor de Deus Era só ficar dentro do carro Tá vendo, eu tô sentado aqui, ó Tranquilo Meu Deus, Lorde Está ilhado Eu acho que o papai é um peixe Eu tô achando que já é um sereio Um homem sereio Tá quase chegando em casa Ai, você não tá vindo pra praia, pai? Você me enganou Não, a casa da praia Ah, não sabia que a gente era tão rico Eu tenho meus contatos, Anny Ah Ah, meu Deus, tô tendo terremoto Meu Deus, eu vou sentar no lugar mais seguro que tem aqui Ah Anny, entra no carro, Anny Entrei no carro, tô segura Boto cinto Não vou pra cinto Ó, mamãe, tá chegando ali em cima do post, pai Eu estou meditando Ela tem equilíbrio, Anny Ela tem muito equilíbrio, mamãe incrível Ela tem muito equilíbrio, Anny Você bota cinto, Anny Tô de cinto Não, você vai se machucar Mas já passou Tá tudo bem Realmente aconteceu um terremoto e uma inundação no mesmo dia Mamãe pintou o carro de verde Que cor feia, é a cor do Damien Mas é uma pessoa abacate, Anny É saudável Ah, não quero coisa saudável Ah, a gente já... Ah, o carro explodiu na nossa frente Ai, já falei pra você dirigir direito Mas ele que viu na contramão, Yor Meu Deus Vocês são bem O que você? Tá na contramão Pai Mãe, a gente atropelou o pai E agora Então tá tudo bem A gente aceita que... Ah, oi pai Você tá bem, machucou? Mexendo no celular aqui, Anny Ah, entendi No meu iPhone E o carro que a gente atropelou eles também? Eu acho que não Ah, tudo bem Ai, tá tudo dando errado nessa viagem A gente não deveria voltar pra casa? Mas a gente já tá quase chegando, Anny Ah, então tá bom Anny Oi, pai Vamos conversar aqui no carro Bora Quem tá aqui do meu lado Eu sento Que história é essa que você tava batendo nos seus amiguinhos na escola? Mas, se eu não batesse, eu ia ficar banhando Ih, tá sofrendo bullying? E quem não sofre? Eu não sofro Você também não sofre bullying, mãe? Mas o pai vive falando que essa comida... O que foi isso? Eu buzinei o carro Que susto, achei que a gente ia bater O pai vive falando que essa comida é ruim, mãe Mas é que o seu pai, ele é uma pessoa... Uma pessoa um pouco sincera demais, né? Às vezes, assim, dá até vontade de ir embora de casa Mamãe vai mandar na gente E, ó, sabe que a nossa filha lá tem uma imaginação meio fértil, né? Não sei não, hein? Porque eu lembro que quando eu fiz a comida, você foi direto pro banheiro cuspir Não, não cuspiu Eu estava com dor de barriga nesse dia Nossa, que coincidência, assim, no mesmo milésimo de segundo que você colocou a colher na boca Eu estava com dor de barriga Você não lembra que eu estava meio passando a mal? Eu estava indo no banheiro nesse dia É que já aconteceu umas três vezes, né? É que é muita coincidência Eu estava com dor de barriga Ah, entendi Sai daí, Ania Não vou Ania Ah, madrana A gente sujou o carro todo Nossa, mas sujou até dentro Eu falei, Ania, pra você não fazer isso Ah, eu não fiz nada Das lamas Ah, como é que eu ia saber que lama suja? Tá vendo, Yor? Agora que vai ter que pagar a taxa de limpeza mesmo Nossa, mas sujou Ah, mas é só mijar em cima que limpa Que isso, filha? Que palavreado Olha aí, ó Ah, aproveita, Ania Toma um banho Ui, banhozinho tomado Ai Nossa, mas sujou Eu não soubelevi a voz, pai O Lloyd roubou o carro Pai, eu quero dirigir Deixa eu dirigir, pai Pai Vai rápido Vai rápido Que a gente vai embora Vamos, pai Abandone a mamãe Pode ficar aí Eu vou ficar no carro da Elon Musk aqui mesmo Cadê? Vou buscar a sua mãe Depois a gente vai pra praia Ó, o carrinho Tá um brinco agora Que bonitinho Tchau, Lloyd Fica aí Tchau, papai Meu carro é de drift, ó Mãe, o pai roubou um carro Ele vai preso Mãe, o Will Rider Com pula Amazing Parece novo Ania, sai daí Não vou sair Você tá dirigindo outro carro Tchau, pai Mãe, o pai não sabe dirigir Vai, Lloyd Vai Mostra só Quase capotou o carro Calma, pai Cuidado Você vai bater na gente Ai Pai, cuidado Pega o comando do carro Pega o comando do carro, Ania Ania, não Ania, já tô aqui Você que tá Mãe, o pai não tá bem Passando aí Olha, ainda bateu no outro carro Já era Tchau, Lloyd Mãe, bateu pra um acidente Pai, pai, pai Pai Mãe, perdemos o papai Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Hoje tivemos uma perda gigante do meu papai Então comenta se você vai sentir falta dele Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Ativa o sininho E tchau, tchau Eu tava com mais mano lá na minha quebrada Chegou o Vanderlei e veio da ideia errada Ele ligou pra mim e fez a proposição Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau